É o vosso boy, Jimmy Eles querem saber porquê que me chamam de Dope Boy Põe a bolinha vermelha no canto Skinny white jeans, cardigan e v-neck No baggies, no outfit Eu sou o gentleman do rap Bife sangrente, para mim é clichê Black, Jamie, Oliver Se é para bife eu trago linhas gourmet Não mato MCs com guns Contradigo a lenda Dá-me um beat e uma caneta Eu faço morte por encomenda Teu producer é beatmaker e beatbiter Meu producer é hitmaker Get it seu dick rider Puder agora é só assédio no ar E se a galera julga eu vinco o dedo médio no ar É só nervo e ciúme quando eu kico Eles com os olhos e as respetivas Com mamilos em bico Que eu provoco tumultos Que esse rap aqui é uma miséria Sem tempo a trocar insultos Com esses filhos de Gaudéria Tenho overdose skill Nas veias falam de mim Depois escondem-se como eu acho nas meias Sou dope boy Yeah sou dope boy Yeah sou dope boy Yeah sou dope boy Come on Sou dope boy Yeah sou dope boy Yeah sou dope boy Yeah sou dope boy Gostar de ser um domingo sangrento Até ao meu último suspiro Eu vim trincar esse rap Mas com dentes de vampiro e querem competir Eu não me queixo Man shot em skill Mas é para provarem as sobras que eu deixo 10 anos anónimo acordo do coma Talenta mais no sangue E à beira do overdose como Maradona Criticam as minhas linhas só porque eu ganho relevo Mas acabam sempre com o nariz naquilo que eu escrevo Apagam esses bradas do mapa Sem deixar vestígio Sobram as damas Se os meus tropas fazem rodízio boy Eu nunca te vi Tu chamas-me snitch Talvez porque eu causo umidade Nas cuecas da tua bitch E tu não entendes A mensagem é subliminar Mas desfrutas Eu ainda só vou Nos preliminares Dealer do rap game Gero consumo em excesso E eles acabam como Kurt Cobain Sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Dope Boy Sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Yeah, sou Dope Boy Dope Boy Sou Dope Boy Tchau, tchau.